Escuta com muita atenção. Olha isso. Tudo vai apagar. O que que foi? Tudo vai apagar e nunca mais, nunca mais vai voltar. O que vai apagar? Tudo vai apagar. Pedro, tá me ouvindo? Não, 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 não. Miles. Download completo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? 15 anos depois do apagão. O que vocês precisam entender é que as coisas eram diferentes. Nós usávamos eletricidade para tudo. Para nossos computadores, telefones, até mesmo para cultivar alimento e bombear a água. Mas depois do apagão, nada funcionava. Nem mesmo motores de carros, nem turbinas de jatos, até mesmo as pilhas não funcionavam. Tudo se foi para sempre. As pessoas passaram fome, doenças sem remédios, incêndios sem carros de bombeiros. Os governos caíram. As milícias surgiram. Se você fosse esperto, saía da cidade. Se não fosse, morreria lá. Então, o que foi que aconteceu? O que causou o apagão? 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 Obrigado.